Você tem um quadro que mostra coisas que os brasileiros fazem que os americanos acham estranho? Por exemplo, vamos lá, coisas que o brasileiro faz que o americano acha estranho. Uma coisa que vocês colocam, comer tudo com guardanapo, e talvez seja mais higiênico, mas tudo que tem aquele guardanapo... Vocês não usam lá? A gente não vai comer com guardanapo, também a gente não vai cortar pizza com faca. Em Nova Iorque a regra é dobrar, você tem que dobrar o pizza. Dobra e... O perfeito de Nova Iorque estava cortando a pizza com faca, ele quase foi expulso do cargo. Você não é noroquino? Exatamente. Você sempre fala de nosso happy birthday, não é muito alegre, mas você está... É pique, é pique, é hora, é hora. É rola. É rola no... Nunca ouvi essa versão, não. Tem, não. Aqui é o seguinte, o parabéns, ele começa ao normal e ele vai para um estádio que fica constrangedor. Porque está o vô cantando é rola, é rola. Está a vózinha na cadeira de rodas. É rola, é rola. É muito engraçado, cara. Eu acho que também vocês têm algumas coisas que são, tipo, isso, não quer dizer nada nos Estados Unidos. No português é tipo, tanto faz. É, tanto faz. Então você nem comenta. O que você quer fazer? Por que você... 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 Tem um problema com as mãos aí. Ok é que a gente não fala, né? Ok. Isso seria o quê? Vai tomar no cu. Isso seria perfeito para a gente. É perfeito. Como está a comida? Perfeito. Perfeito. Isso é perfeito. Mas vocês fazem assim também? Pode fazer. Como está a comida? Nunca faria assim. Pô, muito bom. Ok. Ok. Isso não é ok. Isso é perfeito. Perfeito. Também. Mas isso seria, tipo, no cu. É, eu acho que hoje em dia nem tanto. Antigamente era mais... Tomar no cu, hoje em dia já não tem. É. Isso daqui é muito pesado lá? Fazer isso para alguém? Mas aqui também, né? Sim, mas eu acho que lá é mais, né? É, tipo... E aqui amigo faz um para o outro. É, que possível. A gente só faz no carro. Tipo, alguém passa a nossa família. Aí vai tomar no cu, tipo... Como vocês xingam lá? Fuck you, motherfucker. Ah, que legal, cara. Get the fuck out of my lane, motherfucker. Tem mais alguma coisa que você lembra de brasileiro? Porque tem uma coisa que o americano faz em filme que eu não sei se é na vida real que a gente acha estranho pra caramba. Vocês deitam na cama de sapato. É. Já viu isso? A gente tira sapato pra tirar... Eu já fiz, mas não é comum. Você não deve fazer. Não é o certo. É muito estranho, né? Não é o certo. Mas às vezes você está, tipo... Cansado. Cansado e... E o que mais que o brasileiro faz? O brasileiro faz muita coisa que é diferente pra gente. Mas eu não sei... Abraçar. Abraçar, tipo... O americano não abraça, assim. É um pouco raro, mas... Pode ser dentro do... O beijo que a gente falou é... É meio... É meio estranho. Também, aqui o povo beija mais em público. Ah, dá um cato, né? Tipo... Cara, eu já fui em balada nos Estados Unidos e não vi ninguém se pegando, velho. Não é muito comum, tipo, beijar em lugares públicos. Mas aí que tá. As minas lá também dançam roçando nos caras. Grinding, né? Roçando e você fala... Nossa! Mas não tem um beijo, cara. Teve uma mina uma vez também dançando lá em... Pô, onde tem a Comic Con lá é... San Diego. San Diego. Aí eu falei... Pô, eu vou beijar, né? A mina falou o quê? Você tá pensando o quê? Tipo, não existe você tentar beijar uma mina lá. Não tem isso, né? A mina fica ofendida. E é lá dançando, se esfregando toda. Dança em cima do balcão, né? Aqui você já não vê muito isso, né? Numa balada normal. Mas a galera se pegando aqui é normal. Mas às vezes eles têm aquele rebola e todo mundo baixa no mesmo tempo. Quando ele bate a bunda no chão e todo mundo baixa no mesmo tempo. O Americano vai... Por que eles estavam... Parece que é um comando, né? Tem um comando e todas as meninas dançando iguais, né? E tem uma coisa também lá que eu não sei se foi só nessas poucas baladas que eu fui. Bateu o horário, coloca o pessoal pra fora e tchau, né? Sim. Não é? Muitas vezes o horário é tipo uma hora da noite. É, uma hora da manhã. É, uma hora da manhã. E Nova York é um pouco mais... Pôde ficar um pouco mais, mas no interior... Tipo, acende a luz e manda todo mundo embora, né? Eles colocam aquela música. Closing time. Ah, é? Não, é. Isso eu achei muito estranho. Mas aqui eu fui no bar que eles fecham o grade em você. É, mas também era três horas da manhã, quatro horas da manhã, né? Tipo, os bêbados vão embora. Lá uma hora da manhã é muito estranho, cara. Pô, quando a balada era pra começar, os caras tão fechando já.